Um homem condenado e foragido da justiça foi preso em Linhares no momento em que tomava posse como servidor da unidade de internação de menores, o IASES do município. Foragido da justiça, o suspeito foi aprovado em um processo seletivo do órgão e tomaria posse nesta segunda-feira. Curiosamente, esse rapaz foi condenado a 7 anos e 11 meses de cadeia por conta de práticas de crime de tráfico em torpecentes. Só que o nome dele, o sobrenome, havia um erro. O sobrenome começa com F e no sistema de mandado de prisão o sobrenome começava com P. Por conta disso que houve esse pequeno contratempo do pessoal do IASES que fez o levantamento e a gente acabou descobrindo que o nome dele estava com a grafia errada, o sobrenome. E aí, sabendo que ele tinha mandado de prisão, nós fomos até o IASES hoje pela manhã, o localizamos no momento que ele estava fazendo a entrada nele no IASES, que ele estava fazendo a matrícula para poder ser contratado, estava tomando posse. E aí nós efetuamos a prisão, ele ficou surpreso, não esboçou reação nenhuma, trouxemos para a delegacia e agora vai ser encaminhado para a PRL para o cumprimento da prisão dele. Então, no caso, ele tinha conhecimento de que ele tinha se mandado de prisão contra ele? Ele disse que não, ele disse que o crime foi há muitos anos, que ele achou, inclusive, que ele tinha sido absolvido. Segundo ele, ele não estava acompanhando o desenrolar do processo, mas ele foi condenado a 7 anos e 11 meses para o tráfico intorpecente e agora vai iniciar o cumprimento da prisão aqui no presídio regional de Linhares. Como que funciona para achar, por exemplo, toda vez que tem um concurso, tem esse tipo de pesquisa da pessoa, da história? Sim, todas as vezes que as pessoas fazem um concurso para entrar no Estado ou entrar em algum órgão de segurança pública, que é o caso da SEJUS ou IASES, Polícia Civil, Polícia Militar, se faz um pesquisa histórico da vida do candidato. A gente chama de investigação social. Nessa investigação social é que surgem as passagens que a pessoa teve pela polícia, se tem mandado de prisão, se não teve. A gente pesquisa no Brasil inteiro para não se contratar pessoas que já têm algum tipo de vínculo com a criminalidade.